Vamos falar de outro assunto? Stock Car, estreando na Bahia pela primeira vez com uma corrida de rua. Ruas movimentadas limite de 40 km por hora. Nas calçadas ninguém para. Olá, pode dar uma palavrinha? Estou com pressa. No momento agora estou atrasada. O pessoal anda com pressa, você viu. Mas daqui a um mês vai andar muito mais rápido aqui nessas pistas. Stock Car em Salvador. Primeira vez na capital baiana, primeira vez em um circuito de rua. Para os pilotos vai ser bom poder estar correndo em uma área nova e conquistar novos fãs que gostam de automobilismo. Obras em ritmo acelerado. Arquibancadas, proteções, traçado definido. 3 km, curvas fechadas, poucos pontos de ultrapassagem. Os pilotos Felipe Maluí e Nonô Figueiredo não perderam a chance de dar uma voltinha. Aqui vai ser com certeza pé embaixo, toda essa ladeira. Hoje os pilotos são só motoristas. Mas no dia 9 de agosto, esqueça as placas. No final de semana da Stock Car a gente vai estar passando aqui, nessa curva especificamente, a talvez 4 vezes essa velocidade. Música 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 Música